Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de Youtubers Life. Como vocês vão ver, cara, mudou, né? Mudou. Estamos com 220 mil inscritos e quase mil dólares. Bom, vou tentar falar para vocês o que aconteceu. Não sei por que, minha última gravação eu testei, meu som funcionou, na hora que eu gravei não funcionou e eu perdi 25 minutos de gameplay. Então, peço desculpa a vocês por perder um pedacinho, mas foi eventos normais, gravamos algumas gameplays e collabs que fez crescer nosso canal novamente. Bom, eu estou com uma roupinha, comprei algumas roupas formais e também comprei uma roupa de super-herói para a gente ir em festas animadas com essa roupa aqui, olha que lindo, mano. A gente pode tirar o boné. Olha, não, mano, muito bonita, né? Meu Deus, meu Deus. Enfim, galera, a gente comprou até uma gravata e tal. Então, tá, agora a gente criou aqui, pegou nível 15, depois do nível 15 você só passa de nível se você passar de casa. Então, nesse vídeo, era para ser o décimo primeiro vídeo onde a gente morar para outra casa. Nessa casa a gente vai pagar 320 por mês, mas lá a internet é muito melhor, o espaço-trabalho é melhor e lá é as mesmas funções que aqui o seu AP normal. Antes de mudar, eu tive que decidir o que dizer ao meu atual companheiro. O que dizer ao meu atual companheiro de quarto? Como assim, o que dizer ao meu companheiro de quarto? Ouvi dizer que você devolver para um apartamento maior, porque... Beleza, tá. Beleza, ele aceitou. Tudo bem, tudo bem. Ele não ficou tão boladinho assim, não, porque eu fui me mudar, né? Então, agora a gente vai ter um local maior. Vocês disseram que dá para... Nos vídeos anteriores, vocês disseram que eu poderia namorar, né? Morar com a minha namorada. Então, a gente pode tentar fazer isso. Vamos ver, né? Caramba! Olha só o AP agora, né, meus amigos? Estamos em outro nível agora. Meu apartamento é um ótimo lugar. Aqui eu comecei a criar minha própria equipe de YouTube. Eu contradiu o primeiro colaborador para o meu canal para criar o dobro de vídeos e continuar recebendo inscritos. Meu colaborador tinha a capacidade de fazer vídeos para o canal de acordo com as minhas instruções para uma taxa mensal com horário fixo. Beleza, então. Uma coisa que a gente vai fazer é tentar mudar de... Não dá para mudar de network. É, quero apartamento de luxo. Mas eu já tenho um apartamento de luxo. Não dá para mudar. Enfim, vamos lá. O que tem aqui? Consoles, novos jogos. Contratar um colaborador. Para contratar, você deve ser amigo próximo dele e oferecer ele um colaborador que não fica. Não, vocês deixem. Ah, entendi. Então, a gente vai contratar um colaborador. E quem vai ser nosso colaborador? Vai ser a Isabela, né, cara? Que ela é minha namorada. Então, vamos chamar ela para vir aqui. Convidar ela para vir aqui. Nossa, já estou indo. Colaborar em um vídeo. Falar. Ah, eu acho que talvez clicando no perfil. Salário, 804 por mês. Sério? Temos um nível adequado de relacionamento. Mas ela é praticamente uma namorada, né, mano? Abraçar, apertar. Blá, blá, blá. 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 Ah, vou convidar? Tá, não dá. Não dá. Simplesmente não dá. A mina não quer. Não quer me ajudar em nada. Então, tá. Vamos lá. Vamos fazer aqui compras. Vamos ver se a gente pode comprar. Se a gente pode comprar um jogo novo, alguma coisa nova. Legal essa nova casa, viu? Legal. Gostei do apartamento, né, mano? Vamos lá, Amazing, que tá em alta Esse jogo aqui Tem alguns jogos que não estão Tão em alta, esse aqui também Pera aí, eu não tenho Deep Space, eu acho que esse aqui Eu já tenho comprado Esse aqui é pra Play Studio Rony Heroic India Amazing, perfeito Fizemos uma compra Superfood Idea, o que é no idea, mano? Eu sei que a gente tem que melhorar algumas coisas no nosso computador ainda Que estão bem ruins Podemos comprar aqui um ventilador Um treco desse aqui Um cacto Carrinho de compras cheio A gente tem bastante dinheiro Que é bom, então Tem que investir um pouquinho pra deixar a gente um pouco mais feliz Parece que meus inscritos não estão tão felizes Um teclado novo Ó, um tecladão aqui Legal, um teclado gamer O melhor que tem Vamos comprar um monitor Monitor que é o nosso monitor de plasma Bem ruim, né? Tem um de 450 aqui Que parece ser bem monitor 3D HDI do caramba ali Pior que esse não é o melhor Não é o melhor O que se eu cancelar os dois pra comprar um Um do melhor mesmo Vou comprar esse aqui, véi Vamos lá Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vai chegar jogos aqui Chegou ali Tá, você nega e daí ganha Novos vídeos Tá, ok Vamos tentar Mas pior que eu não tô tão disposto pra fazer vídeo agora Deixa Cadê minha nova geladeira? Aqui Vamos ver Comer alguma coisa Tá chegando as coisas ali Tá chegando as coisas Não, 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 não Deixa Vamos fazer um novo vídeo de jogo então Vamos lá Vamos fazer aqui um collab Não, tem que ser gameplay Filtro pop Monodirecional Full HD Tudo certo Vamos lá então Um indiano Muito louco Tá bom Vamos lá tentar gravar um gameplay desse jogo Aqui Bom galera Outra coisa que eu fiz foi atualizar o jogo Que eu tinha comentado no vídeo Que não deu pra gravar Então a gente atualizou o game Consegui já ver todas as opções novas Tem bastante coisa diferente no jogo Ele tá muito bom Pra ser sincero Melhoraram bastante coisinha Tinha alguns erros Que tava chato Eles conseguiram consertar Quando você acerta agora Ele fica gritando Cara É muito louco Beleza Vamos colocar um pouco de script no negócio Fazer um comentário mais sério Beleza Fazer um comentário curto Na última telinha aqui Vamos lá 8 de 8 Diga tchau Beleza Deu certinho Vamos ver Vamos ver aqui na edição O que que faz aqui Cachau Não Ó Vai chegando as paradas Ele vai colocando nos lugares Legal Não Com o vírus poderoso Será formatado em menos de um minuto Eu não vou comprar Ah Ah Era um trote Continuar o meu vídeo Ok Dá pra editar Podemos colocar Esse aqui Encaixa dois Aqui em cima Encaixa esses dois Esse aqui Aí a gente pode acabar Com o vídeo aqui Só que aí faltou um pouco De script Mas no lugar do script Eu coloquei o que aqui É ou é isso Vamos tentar postar Esse vídeo desse jeito Que a edição agora Tá melhorando A outra coisa que eu fiz Foi o nível intermediário De edição Que os caras Não paravam de editar E reclamavam de edição E olha aqui Novo recorde Acabou de bater É o primeiro vídeo Que eu publico Depois do curso de edição Quer começar? Ok O computador tá trabalhando E sempre a mina me chama Pra conversar Depois que eu tô Com o computador fazendo Você ganhou uma nova carta Crítica construtiva Aqui Muito bom Ó lá Chegou a tela Chegou a tela Muito louco Depois você vai colaborar Comigo em um vídeo Não quero fazer vídeo Ah, você não quer fazer vídeo? Então vaza Se você começar a me incomodar Isabela Você vai ver, cara E até hoje Eu tô bugado aqui Com a cara de máscara Sendo que minha cara Não é uma máscara Vamos gravar um novo vídeo Vamos lá Vamos lá Então Que jogo a gente tem aqui Pra gente gravar Comprei muito jogo novo Cara Isso aqui Eu já tô ficando sem ideia Pra tanto jogo Que a gente tá fazendo Que a gente tá fazendo Full HD Resolução padrão Legal Melhorar Melhorar Não, não, não Deixa assim mesmo Então Vamos criar o vídeo A guerra Mais difícil A gente faz um vídeo Um vídeo de cada jogo E pronto Bom É mais ou menos assim É mais ou menos É bem assim Mas aqui Eu ganho muito inscrito Fazendo collab Que ia chamar os caras Pra gravar Só que aquela mina Não queria gravar comigo Não sei porquê Vamos lá Vamos fazer uma crítica Você subir de level Olhar assassino Comentário profissional Mas tem que vir pra encaixar Porque as cartinhas Não tá dando certo Não Errado Nossa Eu perdi ali Os pontos Pera que não dá pra pular Cara Quando não tem a cartinha certa Então a edição Acaba sendo ruim Quase 5 mil inscritos Por vídeo E ganhamos 100 dólares Praticamente Mas isso que não acabou ainda Mais um pouquinho do vídeo Tá Esse aqui Que vai encaixar Nesse Que vai nesse Que vai Nesse E nesse Pronto Olha lá O vídeo vai ficar muito bom não Interessante Qualidade de vídeo Novo recorde aí Ok Passar de nível Tá cada vez mais difícil Tá Quem tá me chamando Pra ir no cinema Não tá vivendo cinema Poxa A menina veio me chamar Pra ir pro cinema Você já decidiu Não Vem cá Vem cá Não vai embora Tá Eu vou chamar alguém Pra vir aqui Malia Contratar Não Tá muito barata Malia Leila A Leila é uma ótima youtuber Convidar Já estou indo Beleza Já chegou Aí Ela sim Ela topa gravar comigo Ela é uma menina Muito legal A gente vai gravar esse jogo aqui Porque eu não gravei Nenhuma gameplay dele ainda Então aqui É bidirecional Full HD Filtro pop Tudo certo Eu não tô muito com disposição Mas vamo lá Explorando O espaço Com Leila Leia Leia É Leia Aqui vamo lá E a gente vai lançando um vídeo Outra aí de vídeo Pra ganhar mais inscritos Entendi Né Que agora a gente depende de gravação Pra poder pagar o nome Não Comentário Sério Comentário cantado Adicionar um pouco de script É Vamos tentar editar até o final Pelo menos Vamo lá Esse aqui gasta menos Então vamos usar ele Esse aqui também é bem menos Pressão de felicidade Nossa Gastei tudo aqui Pronto Não tem O que eu vou fazer Faltou um pedacinho Mas não tem problema não E o bom é que Quando o vídeo O pedaço é da copyright Ele te avisa Então você acaba Não usando a parte do copyright Tá Vamo lá Vamo encaixar Não tem nenhum que vai só em cima Vixi Começou mal já Coloca esse Esse aqui Esse aqui Não Deu errado Coloca Esse que vai embaixo É Vai ficar Tudo meio torto Mas Não é o jeito Interessante E edição foi boa Apesar de ter sido ruim É porque a quantidade De edição Então acaba sendo boa E o nosso nível de edição Tá muito maior agora Eles tão jogando Eles tão jogando Em uma festa incrível Você está Ok Não entendi Eles tão jogando Uma festa incrível Virou evento Vamos assim A mina foi embora Deixa a mina sozinha Coitada Cara Coitada Chega bombando Chega na festa Já mandando um break Já mano Vamo ver aqui Qual que é O prêmio E o que eu tenho que fazer Pra conseguir o prêmio Boa noite Fala com cinco pessoas Pegar o telefone Botas exclusivas Saia gótica Vamo lá então Agora aquele negócio Aquele esquema De fazer amizade Com a galera Esse aqui é minha amiga A Lé Essa aqui Acho que é Maliá Mano É Maliá Mano Mano Esses aqui São 700 dólares Por mês Não tem nem condição De pagar um youtuber Desse Beleza Já pegamos aqui O número de um cara Então bora Continuar falando Com as pessoas Pra gente tentar Ganhar aquela botinha Exclusiva gótica Vai ser uma bota legal Outra coisa Cara Eu não sei se que era Pra ser um camarote VIP Mas ali não dá pra passar Não tem como fazer nada Deve ter um camarote VIP Mano Agora eles Ficam falando isso Cara Nessa cor Outro cara Aqui já é o terceiro Mais dois Acho que dá pra pegar Aqueles dois ali do lado Esses dois aqui E a gente já consegue Pegar a botinha de graça Então quase Com 3 milhões De visualização E 240 mil inscritos Vira pra sua amiga E dá moral pra mim Essa mina aqui Se vejo muito feio Apesar dela ser Uma das mais legais Também E a Malha Sei lá Malha Não me deu muita moral Aí beleza Pegamos mais um número Agora nós podemos Chamar ela de conhecidas Talvez A gente faça Não sei o que lá Contratar ela também Mas não Tem que ser bem amigo Do cara Pra você poder contratar Tem que ganhar muito dinheiro Mano Vamos lá Tomou quase Mais um pouquinho De que consegue pegar o prêmio Caramba Que rapidez ali Radioativo Não lembrava Que ele existia Nossa Ué Por que que eu não falei Que eu não peguei amizade O cara é meu amigo Esse também é meu amigo E você Não Pegar o número Tem que ser mais um Do que esse Não 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 dou conta não Deixa Se for pra fazer amizade Com Mais daquele pontinho Primeiro Que é a amizade Do cara sorrindo Eu não vou conseguir nunca Cinco minutos Seria um minuto Pra cada um Mas Não tem como Enfim A gente comeu A gente foi na festa E a gente voltou Comido Com a barriga cheia Essa frase Duplo sentira Tá Vamos lá Qual que é as críticas Preferia não ter Desprecisar Dedicar Meu tempo Vendo esse vídeo Não posso Critar Que eu tô tão Programado É tão ruim De edição Rayleigh Rayleigh é meu amigo Meu amigo já tá me criticando Beleza Primeiro você fala que é meu amigão Depois você vem com esse papo Do meu lado Tô de olho Tô de olho Beleza O que mais aqui Que tá em alta Tem alguma coisa que tá em alta Galera É muito ruim Ficar vendendo esses jogos Então eu tô deixando tudo pra trás Tá É uma coleção de games Fazer aqui um Uma gameplay desse jogo Precisa de dinheiro Né Bidirecional Ou meio direcional Monodirecional Perfeito A saga Voltou Agora é com tudo A saga voltou Mano Ok 360 dólares 44 Vamos lá Então Comprimento Ok Vamos lá Esse aqui Porque esse aqui é o mais fraco Então tem que eu segurar Essa cartinha Comentário técnico Que encaixa certo Comentário engraçado Comentário Meio ruim Sei lá Cara Tem hora que vem umas cartas Muito nada a ver Esse aqui E 57 Mandaram um beijo Perfeito Vamos lá editar agora Acho que dá pra gravar mais um ainda Pior que eu acho Sei lá Aqui Esse aqui é o primeiro Aí podemos encaixar esse Esse aqui Tem um que recebe dois E vai embaixo Por esse aqui E depois tem que ser Esse aqui Pronto Olá Chips Eu queria fazer um Um vídeo De mim jogando um jogo Mas eu não sei como gravá-lo E editá-lo Você poderia fazer e enviá-lo Ok 360 para O PC Não Beleza Pode mandar aí pra mim O jogo dos Gnomos Temos um novo recorde de edição Quase 2 mil de edição Cara Daqui a pouco chega o jogo Que o cara vai mandar E com esse jogo A gente vai receber muita grana Então é bom a gente fazer Esses jogos assim Só por dinheiro mesmo Realmente Esse é por dinheiro Aqui chegou o joguinho Vamos ver De jogá-los Ao PC Ele quer o que mesmo? Tá É um jogo que não tá Bombando Mas também não tá tão mal O que ele quer? Ele quer um Uma gameplay Ele quer gameplay Vídeo normal, né? Só jogando mesmo Vamos ver uma salada aqui Vamos fazer uma gameplayzinha Aqui desse jogo Tranquilo Gameplay é bom Porque a gente não perde Tantos Like e ganha pouco O cara tá reclamando A minha edição Sendo que a minha edição Tá boa Pro meu brother É o nome do vídeo Pro meu brother Anão Beleza, vamos lá Vamos gravar isso aqui Mano, vamos ganhar 300 dólares Com collab com a menina Caramba, ganhar 300 dólares É outro nível Na hora que você faz Um vídeo seu Que dá 300 dólares Você já vê que você tá Em outro nível De gameplay Show mesmo Um grito Irritado Porra Uma crítica irritada Não Acho que eu tô ficando Muito irritado Na minha gameplay Se bem que vai acabar Bem aqui mesmo Gastei muita energia Tal aqui Esse Esse aqui Vai nesse aqui Poder encaixar esse aqui Não vai ficar tão boa edição Mas vai ficar daquele jeito Interessante Mais ou menos Um recorde de qualidade de vídeo Mas o que interessa Galerinha O que interessa É o money O money O money Quando entrar o dinheiro Quando entrar o dinheiro Vai ser outro esquema Mano Deixa eu ver aqui Quem é bom aqui Quem é um youtuber legal Eu posso contratar o Rayleigh Posso contratar A Carmel A Carmel A Carleague Não O Rayleigh Eu acho ele meio folgado Sabe O King eu gosto dele Vou contratar ele Eu tinha um colaborador Para o meu canal Minha primeira tarefa Como chefe Ele ensinará todos os passos Para publicar o vídeo No canal Com esse ajudando Adicionar o meu canal Ira crescer ainda Muito mais rápido Aqui Seleciono o colaborador Seleciono o jogo Peraí 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 Selecione Para fazer um jogo Consoles Consoles Não tem opção Para fazer jogo Ah Fazer vídeo Ok Você clica em fazer vídeo Aí ele faz Então você vai gravar Um jogo Aqui Que ainda está Em Ah Não tem nenhum jogo Que está É esse aqui De esporte Vamos lá Então Vamos fazer uma gameplay Full HD Tudo no esquema Renderizar Sou o novo Colaborador Beleza O título de uma gameplay De um jogo É só o novo Colaborador Vamos ver se o vídeo É bem sucedido Aí eu posso clicar em mim Ahm Tá Eu passei de nível Vamos ver que nós abrimos Também tem essa nova animação Aqui né Para ver que a gente abriu A gente vai fazer compras Porque Tem que fazer compras Tem que comprar jogo novo Estamos com 1136 dólares Porque o cara gostou do vídeo Lançou o vídeo para o cara Lá Aí o cara dá aquela moral Para a gente Eu vou comprar esse jogo Aqui Que está em alta Esse que está em alta Esse que está em alta E esse aqui Bom galera Vocês sabem que O gasto em jogos É tranquilo Porque cada vídeo Está me rendendo Tipo 100 200 300 dólares Então A gente paga o jogo Então mesmo que seja usado Só uma vez É o suficiente Ok Vamos editar aqui o vídeo Ou ele edita Como é que funciona Meu nome é Isabel Estou ligando No meu nome aí Do meu negócio Explodir Deixa eu falar Deixa eu falar Aqui Mano O que ele está fazendo Me fala Ele está editando Concluiu o vídeo Agora você tem que escolher Seja publicá-lo ou não Selecione para ver A pontuação Para publicá-lo Tal Aqui Ver resultado Do vídeo Ok Vamos ver Legal Nossa A qualidade de vídeo Foi bacana Foi bacana Gostei Gostei Não Pode publicar Sim Pode publicar Vai lá Nada a ver Você sempre Pode controlar Todos os passos Do seu vídeo Que faz o colaborador Ou fazer ele escolher os jogos Para a função Trata Ah E trata bem Eles estarão dispostos A trabalhar Mas galera Esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não deixem de se inscrever No canal A gente está quase Com 300 mil inscritos E logo logo A gente vai chegar A mil milhão Então espero que vocês continuem A apoiar na série De que sugestões Deixem nos comentários Um grande abraço Foi de vídeo anterior Descansa no canal Um abraço E eu fui Um grande abraço 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 Um grande abraço